Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma receitinha aqui do canal. No vídeo de hoje, então, a gente vai fazer uma sobremesa com três ingredientes, ficar pronta bem rapidinho, e assim que ficar pronta, você já pode comer, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou começar utilizando duas caixinhas de creme de leite. Essas caixinhas de creme de leite, gente, tá bem gelado, tá? E tem que ser o creme de leite, não pode ser aquela mistura de creme de leite que é muito aguada, e aí não vai dar certo sua sobremesa. Também eu vou adicionar aqui dentro um pacotinho de suco no sabor de morango, mas pode ser qualquer outro sabor que você tem aí na sua casa. E a gente vai misturar, pode ser com garfo, com fuê, até que fique um creme. E o creme já ficou pronto, ele vai ficar nessa textura aqui de um creme bem grossinho, também parecido bastante com o da Noninho, tá? Então, já tá pronto o nosso creme. Eu vou pegar algumas tacinhas. E pra fazer a montagem da nossa sobremesa, eu vou pegar um pouquinho de creme, vou colocar embaixo. E vou vir colocando bolacha por cima. Coloco mais um pouquinho do creme por cima. E vou intercalando a bolacha com o creme. Só assim a nossa sobremesa já ficaria muito gostosa, tá? Levando apenas esses três ingredientes. Mas eu vou adicionar aqui dentro um pouquinho de morango picado, que eu tenho aqui em casa, tá? É opcional e não faz parte da receita. Vou adicionar um pouquinho de morango. Só pra deixar a sobremesa um pouquinho mais gostosa. Venho com mais uma bolacha aqui. E vou finalizar com um pouquinho do creme por cima. Os ingredientes e as quantidades eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês saberem. Então, isso eu vou fazer com todas as tacinhas. As sobremesas já estão prontas. E pra decorar um charminho a mais, eu vou utilizar um moranguinho. Pra isso, eu vou fazer dois cortes em cima do moranguinho com uma faca. E vou colocar em cima da sobremesa desse jeito aqui. Você também pode decorar sua sobremesa com um pouquinho de granulado, pra deixar mais bonita ainda a sobremesa. E as nossas sobremesas já estão prontas para serem degustadas. Não precisa levar pra geladeira, já que eu utilizei o creme de leite bem gelado. Mas se você preferir, ainda pode levar pra geladeira por mais uns 30 minutos, já é o suficiente. Então, eu vou mostrar pra vocês, antes de mostrar a textura da sobremesa, uma opção de sobremesa pra vocês fazerem pra ficar mais bonita ainda. Olha só, no fundo dessa travessinha aqui ao redor, eu acabei utilizando alguns moranguinhos pra enfeitar. Já nessa daqui, eu fiz normal, simples, como eu fiz aí pra vocês no vídeo, tá? Fica uma sobremesa bem consistente. E se você levar pra geladeira, vai ficar mais durinha ainda. Então, uma sobremesa perfeita, principalmente se você quiser fazer no Natal, no Ano Novo, já que leva apenas três ingredientes, é uma receita bem fácil, bem simples. E também, como eu disse, você pode mudar o sabor do suco em pó. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau.